O que foi que aconteceu com a senhora, dona gente? O cara me atropelou lá no mercado velho, tô com o pé quebrado. Para aí, ele tava de moto ou de carro? De carro. E a senhora fica por ali no mercado velho? Não, eu fui no mercado velho que eu tomei uma cerveja e deixei fiado, fui pagar. Sim. E o cara deu a rei no meu pé. Ele não viu então? Ele é louco, é? A senhora gritou, para, para ele. Ele voou aí. Mas e aí, machucou aonde? O pé. E a senhora caiu na hora? Hã? Caiu? Não, não, não eu não. Vem cá, quantos anos a senhora tem? Quantos anos a senhora tem, minha avó? 64. Ô minha avó, e aí a senhora sempre fica no mercado ali tomando um, é? Não, eu viajo. Viajo, a senhora mora aonde mesmo? Eu moro em Lácio do Batata, tem casa em Água Nova, casa em Grosso. Olha, tem casa em um bocado de lugar, tem filho, tem? Tem. E eles moram aonde, seus filhos? Água Nova. Como é que é o nome deles? Elisângela. Só tem uma filha, uma mulher? É, e sete netos. Sete netos. E a senhora vai para onde, saindo daqui, vai para onde agora? Nossa, eu nem sei. Que situação, né, a senhora? Vai depender do meu pé, né? Sim, mas a senhora tem que caçar um lugar para ir, tem que ligar para a família. Que família? Eu não tenho nem celular lá. Não tem família não, a senhora? Aqui? É? Não, aqui eu tenho uma amiga. Tem amiga. Quem é amiga da senhora? É, neném. Maria desgraça. Neném, que é amiga da senhora, né? Neném. 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 A mãe de Leonda. Ah, sim. Mas aí chegou a machucar, curtou o pé, não? O meu filho, eu não sei, está doendo demais. Está doendo. Me dá a mão aí. Pronto. Agora deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora tem que arrumar um carro, né? E ir para a sua residência, para a sua casa, né? E ele vai me dar ambulância? Vai dar uma ambulância para a senhora. A senhora mora onde mesmo? Para a ambulância. Lá de Batata. Lá de Batata. Fica aqui aguardando, viu? E daqui a pouquinho chega a ambulância lá do Batata e deixa a senhora lá. O que é ele? Ambulância, é a Milton. Acho que é a Milton, ele está trabalhando hoje. A ambulância lá de Lá de Batata e... A senhora fala com o pessoal da recepção ali, viu? Está certo? Me dá a isqueira aí, ó. A senhora quer fumar, é? É. Tomou quantas hoje, minha vó? Quantas? Cachaça. Quando eu sair daqui, vou beber pelo menos umas 10. Mas não pode, vó. A senhora não vai aguentar muito tempo. Pode tomar conta? Não é não, minha vó. Mas eu gosto da senhora e aí eu não quero ver a senhora. Eu quero ver a senhora. Hã? A senhora é casada? Cadê o seu veinho? Está lá no Batata. Meu veinho. Como é seu nome mesmo? A repórter fala sério. Ah, e tu está na Jacobina Fiena? Jacobina Fiena. Viu? Aí manda um abraço da... Manda sim, um abraço para a senhora. Diva. Quem é diva? Miguel. Eu. A senhora é diva. Seu nome é diva, né? E Miguel não perde. Ele não perde? Ele está ouvindo direto o rádio, né? Aí quando é duas horas da manhã, eu trago o rádio ligado. Obrigado. Eu digo... A senhora não vai beber mais hoje não, viu? Quando eu saio daqui. Não vai não, mulher. Senão a senhora não vai aguentar chegar em casa. E eu deixo aí no banco da praça. É acostumado a dormir no banco, na rua, é? Valeu então. Então vai aguardar, né? Quer sentar? Quer algum lugar para a senhora sentar? Eu quero um isqueiro para fumar. Ah, bom. Então vou arrumar um isqueiro para a senhora ali. Bora lá. Nossa, eu posso falar sério. Fala sério, mulher. Oxe, deixa de pantomia. Cadê a fila rica? Oxe. Olha o carro dele lá, ó. É mais obrigada. É, vai. E como não dá... Aliás, da Rádio Jacobina FM. Valeu. É isso, quero.